Gado de todas as idades precisa ser vacinado nesta segunda etapa. A primeira em abril foi só para os bezerros de até dois anos, que agora devem ser imunizados novamente. A medida é para garantir que Rondônia continue com certificação internacional de área livre de afitosa com vacinação. Se não vacinar o gado, risco de entrada de febre afitosa, então prejudica não só o produtor, município, estado inteiro. Então é uma doença com prejuízos econômicos, sociais também. A Idarom, agência de defesa sanitária animal, faz o acompanhamento em algumas propriedades, como esta aqui em Candeias do Jamari, a 30 quilômetros de Porto Velho. A veterinária explica que os cuidados começam na hora de comprar e armazenar a vacina. Ela tem que ser mantida de 2 a 8 graus, que se passar do efeito para mais ou para menos, ela perde a sua eficácia. No momento que for adquirir a vacina na casa agropecuária, o importante é o quê? Não transportar em caixas pequenas, mas uma caixa que tem uma quantidade de gelo suficiente para manter essa temperatura até a propriedade. A meta nesta campanha é vacinar entre 12 milhões e meio e 12 milhões e 700 mil cabeças de gado no estado. A vacinação é obrigatória. O produtor rural tem até o dia 15 de novembro. Depois de vacinar, os criadores terão até 21 de novembro para comprovar a vacinação junto aos escritórios da Idarom no estado. Um produtor que quer melhorar tem que usar os exames, as normas corretas. Quem não comprovar no prazo vai pagar multa de 2,5 o FIS, ou seja, 132 reais por propriedade. No caso de não vacinar, o valor da multa é por cabeça de gado.